Como se livrar das espinhas rápido? As espinhas são uma condução de pele normal que afeta muitas pessoas. As espinhas são uma inflamação da pele em que as gândulas sebáceas se contaminam com bactérias e inundam o enxago com pulso. O excesso de secreção de sebo pelas gândulas de óleo é a principal causa por trás desse problema. As espinhas geralmente ocorrem no rosto, pescoço, costas e homens. Embora não seja uma condição crítica, as espinhas podem fazer com que uma pessoa se sinta miserável devido a sua aparência. Há muitas loções e medicamentos no mercado para tratar espinhas, mas podem levar tempo. Muitos métodos naturais são eficazes no tratamento das espinhas dentro de um curto período de tempo. Aqui estão algumas maneiras de se livrar rapidamente das espinhas. 1. Gelo O gelo pode ser usado para reduzir rapidamente a vermelhidão, inchaço e inflamação das espinhas. Isso ajuda a melhorar a circulação sanguínea para a área afetada. É ao apertar os poros da pele e remover a sujeira e óleo acumulados na pele. Você pode usar cubos de gelo ou gelo triturado, o que for conveniente. Enrole o gelo em um pedaço de pano e segure-o na área da pele afetada por alguns segundos. Aguarde alguns minutos e repita o processo. Limão Outra maneira rápida de se livrar das espinhas é o uso do suco de limão, que é rico em vitamina C. O suco de limão ajuda as espinhas a cercar mais rapidamente. Certifique-se de usar suco de limão fresco e não suco engarrafado, que contém conservantes. Há algumas maneiras de aplicar esse remédio. Mergulhe um cotonete de algodão limpo com um suco de limão fresco e aplique-o sobre as espinhas antes de ir para a cama. Você também pode misturar uma colher de sopa de suco de limão com uma colher de chá de canela em pó e colocá-lo nas espinhas durante a noite. Na parte da manhã, lave a pele bem com água morna. No entanto, este remédio particular não é adequado para aqueles com pele sensível. Creme Dental A pasta de dente que você usa todas as manhãs para limpar seus dentes, também pode ser usada para tratar pimples rapidamente. É mais eficaz quando usado após o remédio do gelo. Você deve usar creme dental branco. Evite usar creme dental com gel. Aplique uma pasta de dente branca sobre a área afetada antes de ir para a cama. De manhã, lave o rosto com água e você verá uma melhora significativa no inchaço. Se desejar, você também pode repetir o processo durante o dia. Certifique-se que a pasta de dente permaneça nas espinhas durante pelo menos meia hora. 8. Vapor Cozinhar com vapor é maravilhoso para sua pele a qualquer momento, mas especialmente quando você tem espinhas. O vapor abrirá seus pólos e permitirá que sua pele respire. Isso ajuda a se livrar de óleos, sujeiras e bactérias presas nos pólos que podem causar infecção ou inflamação. Encha um grande recipiente com água quente e deixe o vapor entrar em contato com o rosto por alguns minutos. Enxague o rosto com água morna e após a secagem, aplique um hidratante sem óleo. 9. Alho O alho é um agente antiviral, antifúngico, antisséptico e antioxidante que pode ajudar no tratamento rápido de espinhas. O enxofre no alho também promove a cicatrização rápida das espinhas. Corte um dente de alho fresco em dois pedaços. Esfregue o alho nas espinhas e deixe-o por 5 minutos antes de lavar a pele com água morna. Repita o tratamento várias vezes ao dia. Comer um dente de alho cru diariamente também pode ajudar a purificar seu sangue. Mas não coma muito o alho cru, pois pode prejudicar o estômago. 10. Bicarbonato de sódio O bicarbonato de sódio é outro remédio caseiro efetivo para se livrar das espinhas, porque ajuda a esfoliar a pele para remover o excesso de óleo, sujeira e células de pele mortas. 11. Faça uma pasta grossa misturando uma colher de chá de bicarbonato de sódio com um pouco de suco de água ou limão. 12. Lave a pele bem, deixando-a ligeiramente úmida. 13. Aplique a pasta nas áreas afetadas e deixe secar por alguns minutos. 14. Nunca mantenha o bicarbonato de sódio na sua pele por mais de alguns minutos, pois pode provocar secura ou irritação. 15. Lave o rosto com água morna. 16. Repita o processo duas vezes ao dia para resultados rápidos. 16. Mel O mel é uma fonte de antibióticos naturais que podem acelerar o processo de cicatrização, bem como ajudar a prevenir infecções. 17. De um cotonete de algodão limpo em mel, coloque diretamente na área afetada e deixe-o ligado por meia hora. 18. Lave bem a pele com água morna. Faça isso algumas vezes ao dia. 19. Outra opção é misturar o mel e canela em conjunto, para fazer uma pasta e aplicá-lo sob as espinhas antes de ir para a cama. 20. Na parte da manhã, haverá menos inflamação ou inchaço. 20. Lave bem a pele com água fria. 21. Pepino O pepino é uma rica fonte de potássio e vitaminas, como A, C e E. 21. Ele também tem um efeito refrescante e calmante na pele. 21. Corte um ou dois pepinos frescos em pedaços e mergulhe na água por cerca de uma hora. 22. Os nutrientes como vitamina A, potássio e clorofila serão transferidos para a água. 23. Coloque a água e beba ou use a água para lavar o rosto. 24. Você também pode fazer uma máscara facial molhando um pepino. 25. Aplique a máscara no rosto e deixe-o secar por 15 minutos. 26. Lave sua pele com água morna. Isso ajudará a limpar a sujeira e as bactérias dos seus poros. 27. Papaya Mamão papaya A mamão papaya tem uma série de propriedades que ajudam no tratamento de espinhas. 28. É uma boa fonte de vitamina A, antioxidantes e possui enzimas que ajudam a reduzir a inflamação e tornam-se a pele macia e suave. 29. Esmague pedaços de mamão cru para extrair o suco e aplique sobre as espinhas. 30. Deixe-o por 10 a 15 minutos antes de enxaguar. 30. Para fazer uma máscara facial esfoliante, misture algumas peças de mamão e adicione um pouco de mel. 31. Aplique esta pasta no seu rosto e massaje suavemente. Deixe-o até que ele seque completamente e depois enxague. 31. Se gostaram desse vídeo, se inscrevam e dê a sua opinião. 32. Se inscrevam e dê a sua opinião. 32. Se inscreva e dê a sua opinião.